Fala galera aqui, acompanha o canal do Mãe Filmes, beleza? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo dessa saga aqui S10 Agro Boy, o novo projeto do canal aqui E é o seguinte, hoje eu tô indo lá no Rosendo, na RM Baterias E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer lá hoje Olha só, encomendinha aqui É galera, isso aqui são os lifts da caminhonete A caminhonete vai subir aí, duas polegadas e meia Vamos ver como é que a brava vai ficar, viu? Então é isso aí, né? Acabei de chegar no engarrafamento aqui Olha aí Alguém quebrou alguma linha de internet aqui, caiu no chão Mas vai dar certo, viu? É isso que vocês estão vendo do Rosendo, brother nosso aí A gente vai colocar o kit lift E ele vai mostrar pra vocês um pouco da diferença de body lift E kit lift de suspensão, cara Realmente tem uma diferença E foi uma coisa que eu pesquisei muito E tinha pouca informação sobre isso E então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, viu? Aguarde nós lá, a gente já vai chegar Vou na Bixquina RGM Vamos separando aí, galera, as peças Dá uma montagem Olha, galera, como é que é o carro do bicho aí, ó Eu tenho que aderir esses negócios também aqui Esses apetrichos aqui, viu? Então é isso aí, galera Cabo de deixar o carro Vamos filmar aí Cabo de deixar o carro aqui no Rosendo O pessoal aqui tá montando muito carro aí Diferenciado aqui na cidade E como eu falei pra vocês Vou perguntar pra ele, né? Qual que é a diferença aí do body lift E do lift de suspensão, né? Porque quando eu fui procurar a respeito disso aí Eu não achei nada no YouTube Então a gente acabou estudando muito sobre isso Até tentei dúvida com ele mesmo E a gente escolheu o ideal Que seria pra caminhonete, viu? E aí, Rosendo, me diz aí Qual que é a diferença do body lift pro lift de suspensão, hein? A questão é Ainda mais caminhonete mais antiga Que nem a modelo da sua Tem o arranjo também, gabine simples Elas são barras de torção Caminhonete de barra de torção É muito difícil a gente levantar ela na suspensão Porque tem que fazer bastante modificação nela O que a gente mais indica para os clientes é body lift Que é o quê? O calço de gabine Você vai levantar ela a altura que você quer Só que vai levantar só a parte da gabine A parte da suspensão vai continuar a original Então a questão de estabilidade Entrar em curva, andar, correr Não vai mudar nada Isso aí vai ficar a mesma coisa Que não vai modificar nada em suspensão Então ela vai ficar da altura que você quer E original em parte de suspensão É, galera Eu tava estudando muito aí Que a S10 realmente não tem estabilidade alguma, entendeu? E realmente se fosse colocar aí Um lift de suspensões Que são os prolongadores de amortecedor Calço de mola traseira, né? E cara, realmente ia perder mais ainda a estabilidade do carro, né? Então a gente estudou Com você com o Rosendo aí, entendeu? A gente pegou algumas referências de fora aqui do estado E realmente chegamos aí Ao ponto de colocar o body lift, né? Então como eu falei pra vocês aí São calços de gabine, né? Então vamos lá Entrega que dia pra nós Hoje ainda tá tarde Hoje ainda tá pronto Hoje ainda tá tarde, viu galera? Então vamos ver o resultado aí Antes ou depois Beleza? Então acompanha no canal aí E vamos ver como é que vai ficar a brava, viu? Olha aí galera Montada já Paraná com a bandeira Tá o sugiabinho Aqui a parte traseira Da carroceria Os calços de gabine dela Todos no lugar já Faltando só apertar Agora vem a parte de detalhe dela Que é alinhar um para-choque Ele pega uma distância de mais ou menos uns 4 dedos Agora é alinhar ele Pra ele voltar na altura normal dele Base sinalizada Para-choque dianteiro 100% alinhado Camionete toda alinhada Agora é só os últimos detalhes Mangueira do tanque Pra aumentar ela Pra ficar do tamanho ideal Como original E finalizando O esparatel travesse Olha o cachorro daqui Quê vai passar? Por favor? Uhum Crap 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 Cory Olha aí galera, cheguei aqui no Rosendo Realmente já subiu Um tanto tranquilo Já aqui Já gostei do resultado Agora a gente vai lá colocar os BF Daqui a pouco, viu Olha aí como é que ficou Bem alta Não mudou tanto a parte interna aqui Viu como é que tá aí? Achou demais, viu Olha aí galera, se liga só como é que ficou A caminhonete, até que ela já subiu E é o seguinte Se você tá acompanhando o canal do Obama Filmes aí Nesse projetozinho Aguarde o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês Como é que ela ficou com os pneus BF Se você acompanhou o vídeo até aqui Se você não é seguidor do canal Segue a gente aí E ativa o sininho para mais vídeos Valeu, é nóis